Bom, aí tinha esse bilhetinho com as letrinhas, tudo assim, as letrinhas colocadinhas aí. E ele tinha telefonado pra mim a visão que ele ia se entregar na polícia. Ia falar que foi ele que matou o Ju Capirama. Então eu com o bilhete, eu telefono e eu fiquei desesperado. Eu tinha que ver esse bilhete. E você leu. E você leu o bilhete sozinha, Sassá? E olha aqui, são palavras muito difíceis. Não, ela sozinha, eu falei sozinha, a senhora me ajudou. Não, senhor, foi você que leu sozinha. Eu não li o bilhete pra você, foi você que leu, eu li inteirinho. Sassá, você foi fazendo uma associação de símbolos e de letras até você chegar a entender a frase inteira. Você imagina como eu tô feliz, Sassá. Eu tô muito feliz, Sassá. Você foi associando letras, símbolos, até você conseguir entender o significado. Não, é, não, era um safado. Um safado, não sei vergonha, ele chamava de Bento Crispim, que ele chamava de Bento Crispim. E veio falando que ele tinha matado, que ele queria passar eu pra trás, né? Falou, foi eu que matei, o avô. Fala, foi eu que matei, foi eu que matei. Aí então, e o Manu me passou pra trás, porque eu tive a ideia de falar pro doutor delegado, pra ele mostrar, botar na cara dele o retrato do Jucapirama, mas da Marlene. Pra ele apontar qual era os dois. E eu sabia que o Jucapirama ia apontar direitinho, porque o Jucapirama tinha saído no jornal, o retrato dele saiu direitinho. Mas a Marlene, o retrato dela saiu com o Bertinho, com o Bertinho, não saiu a cara dela, amor. Então ele botou o retrato assim, ficou com aquele dedão assim, ó, 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 assim, e apontou errado. Nunca tinha visto a Marlene, errou tudo. Mas é outra ideia brilhante, Sassá. Você tá progredindo muito depressa. Sassá, você tá comprovando a minha tese da faculdade. Você sabe que eu tô escrevendo uma tese, não sabe? Tese, tese, tese. Tese, tese é uma, é um estudo que a gente faz pra provar uma ideia, um ponto de vista. E todo teu comportamento, toda tua forma de agir, tá mais do que comprovando a minha tese. Professorinha, a senhora tá tão feliz. Tô. Tô feliz, sim. Eu tô muito feliz. Você é uma pedra preciosa. Uma pedra bruta. Que lapidada pode ficar muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Só que... Você tem que ter cuidado, Sassá. Cuidado com o quê, professorinha? Nessa cidade, em Tangará, existem dois partidos políticos muito fortes. De um lado tem a Marina, de outro lado o Severo. Agora, eles vão lançar candidatos. E eles vão querer seu apoio. É, vão, é mesmo. Eles vão querer, eles tão querendo tirar retrato comigo. Esse, aquele retrato que a gente fica assim, assim. Eles vão querer tirar retrato. Mas você não pode tirar, ter retrato com os dois, porque você vai ter que escolher um dos dois lados pra apoiar. Você entende? É mesmo. É mesmo. Porque cada partido tem um programa. Uma ideia de como é que eles acham melhor governar a cidade. O doutor Severo é meu protetor, me protege. Mas os meus amigos estão todos do lado da dona Marina Sintra. Ai, com quem que eu tiro o retrato? Me diz, com quem que eu tiro o retrato?